Na fonte da poesia, eu quero matar a sede, e sem ter as cantorias feitas no pé da parede, a saudade só aumenta, mas a Funesc apresenta o De Repente na Rede. Olá, meu povo! Começa mais uma edição do programa De Repente na Rede, o nosso encontro semanal, que acontece toda quarta-feira, às 19h, pela TV Funesc, através do seu canal no YouTube. Toda semana temos o compromisso de mostrar um pouquinho da história de alguns dos maiores repentistas do Brasil. A Crisio disse, Quando eu comecei a cantar, já sonhava em ser estrela. A fama que eu tenho hoje, trabalhei para obtê-la. Minha história é tão bonita, que fica feio escondê-la. Grande, a Crisio de França. A Crisio que disse, Eu defendo sempre o bem, independente de enredo. Onde não couber a mão, eu não boto nem o dedo. Sou bruto de dar desgosto e humilde de fazer medo. Grande, grande, a Crisio de França. E tem mais um verso de A Crisio de França. Esse ele fez cantando com o poeta piauiense Hipólito Moura, no trabalho. Como infância não tem segunda via, só me resta chorar pelo passado. A Crisio disse, Hoje choro lembrando o tempo inteiro, do meu rancho encostado no velame, meu anzol fabricado de arame com o qual pesquei sapo no terreiro, A garagem no pé de Juazeiro e o meu carro de Flandre enferrujado. Através de um barbante era puxado e a zoada era eu mesmo quem fazia. E como infância não tem segunda via, só me resta chorar pelo passado. Grande, grande, a Crisio de França. Para poder seguir em frente, mantenho a cabeça erguida. O tempo coloca terra dentro da minha ferida, mostrando que o remédio é a minha própria vida. Grande, a Crisio de França. Um pouco da minha história era o assunto. E ele disse, Na minha história de vida, tem derrota e tem conquista. Minha mãe é artesã, o meu pai é motorista. E os dois se orgulham demais do filho ser repentista. Salve, Felipe Pereira. Felipe Pereira estava cantando com João Lídio. Felipe disse, Meu coração está pedindo um aconchego e um ninho. Uma doação de amor, uma esmola de carinho, por não estar mais aguentando levar a vida sozinho. Salve, Felipe Pereira. Tem outra estrofe muito boa feita recentemente. Em época de pandemia, Felipe Pereira disse, Sem poder sair de casa, está todo mundo isolado. Eu tenho para mim que isso é Deus mandando um recado para nós pensarmos direito no que fazemos de errado. Grande, Felipe Pereira, para refletir, viu? O mote era, Meu coração quer bater porque cansou de apanhar. Felipe disse, Somente porque amou, se iludiu e sofreu, o meu coração comeu o pão que o diabo amassou. Como agora ele mudou sua maneira de amar, o pão que o diabo amassar vai fazer alguém comer. Meu coração quer bater porque cansou de apanhar. Salve, Felipe Pereira. Vamos fechar com mais um estrofe de Felipe Pereira, que apesar da pouca idade já sofreu por amor, viu? E quem não, né? Ele disse, Por causa de amor bandido, já perdi noites de sono. Meu coração está ficando quase da cor de carbono de sentir a depressão do sofrimento do dono. Salve, Felipe Pereira. Donato Costa que disse, Meu coração safenado está quase em coma profundo, chamado de aventureiro, de turista e vagabundo, e virou saco de pancadas das mágoas de todo mundo. Salve, Donato Costa. Duplado com o Donato Neto, ele foi bicampeão. Tem um mote, na edição de 2005, se eu não estou enganado, que é o seguinte, No metrô do presente eu vou puxando um vagão de saudade do passado. Ele disse, Fiz xixi na fianga e nos lençóis. Cassei briga na hora da merenda. Estudei na escola da fazenda e joguei bola na casa dos avós. Com minhoca, fiz isca para os anzóis. Lasquei lenha de foice e de machado. Carreguei melancia do roçado. Eu vivia correndo, hoje mauando. E no metrô do presente eu vou puxando um vagão de saudade do passado. Salve, Donato Costa. Tem um outro verso bonito de Donato Costa, que foi feito aqui em João Pessoa, e que eu gosto muito, que declamo bastante pelos festivais. Esse Brasil afora, ele disse, O túnel do tempo é cheio do que a gente não quer ver. Meus avós foram levados, os meus pais depois vão ser. Quem se lembra de levar, se esquece de devolver. Salve, Donato Costa. Mais um estrofe do poeta Donato Costa, no mote Eu no colo dela curo, cansaço, saudade e dor. Ele disse, Sei que o colo dela faz bem ao meu corpo inteirinho. As outras me dão carinho, ela me dá muito mais. Eu por ela sou capaz de enfrentar seu genitor, discutir com o promotor, quebrar a porta, pular muro. Eu no colo dela curo, cansaço, saudade e dor. Salve, Nonato Costa. E para encerrar nossa homenagem ao grande cearense Nonato Costa, lembrar mais um estrofe, onde ele disse, O mestre é alvo da mira dos que clamam salvação. Mentor de todos os guias, tema de toda oração. Deus é maior que o planeta, mas cabe no coração. Salve, Nonato Costa. Lisboa que disse, O poder de Deus reveste os que tomam decisão, os que reconhecem o erro, os que sabem dar perdão, os sábios por natureza e os justos de coração. Salve, Antônio Lisboa. Um bom nordestino disse, Urubu espera um ano até morrer o Zebu. Carcará é diferente. Pega, mata e come cru. Que o Carcará não é besta do jeito do Urubu. Salve, Antônio Lisboa, que também disse, e esse verso dele eu declamo demais, em todo canto. É aquele verso que toda mulher gosta. Lisboa disse, A grandeza da mulher não está na profissão, no vestido que ela usa, no anel que põe na mão, se encontra no sentimento que ela tem no coração. Salve, salve, Antônio Lisboa. Ele disse, A morte é reconhecida pelas ordens que delega. Orientado, ela aborda. Desprevenido, ela pega. Nem ideniza os que ficam, nem devolve os que carrega. Salve, Antônio Lisboa. No mote, a palavra de Jesus não pode cair no chão, Antônio Lisboa disse, O filho da Galiléia tinha seus traços morenos, como os irmãos nazarenos da região da Judéia. Mas a igreja europeia fez uma transformação, mudou a sua feição e pintou dois olhos azuis a palavra de Jesus. Não pode cair no chão. Salve, Antônio de Lisboa, filho, ou simplesmente, Antônio Lisboa. Para fechar o programa de hoje, um versinho meu para você refletir mais um pouco. Redobro minha coragem sempre que o dia amanhece. A confiança me cerca, o receio me esquece. Em um caminhão de esperança, meu coração abastece. Um beijo no coração e até semana que vem. Amém. 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 Obrigado.